Oi gente, acompanha o vídeo até o final porque tá aí imperdível. O vídeo de hoje tem a participação da minha mãe. Imagina que belezura, né gente? E eu gravei o vídeo com ela, só que não deu tempo da gente terminar. Mas mesmo assim eu vou deixar os trechos aqui pra vocês e eu vou continuar a receita dela. Fica aí porque o vídeo tá aí imperdível. Oi gente, hoje eu vou gravar com a minha mãe, Dona Maria Carnelos. Vocês conhecem ela? Gente, ela faz cada receita deliciosa. Né mãe? É vocês que falam. Olha que honra, né? Ter ela aqui visitando o canal. E gente, acompanha essa receita porque mãe, a Sarah faz um bolo que a gente ama. É um bolo de chocolate delicioso. E a Sarah vai ensinar, né? Vou ensinar, é uma receita fácil, rendosa, bem econômica. Igual a senhora, né? Parece bem comida. É isso mesmo, gente. Eu fiquei assim impressionada, né? Com a qualidade da massa que ela faz. Vocês vão ver, quando ela coloca assim na forma, a gente não entende. Gente, parece mágica. A massa cresce, fica linda e é super fofinha. Além de que ela é assim, gostosa, leve, né mãe? Bem saborosa, que serve para qualquer ocasião. Para um chá, para uma festa, para um evento. Pode usar onde a pessoa desejar. E assim, a Sarah também gosta, né? Que eu vejo que toda vez que eu venho aqui, diferente do bolo que hoje a gente vai fazer um bolo inteiro, a Sarah sempre tem assim vários, né? Então abre o freezer, já tem um. Aí terminamos de comer aquele, a Sarah tem outro. A Sarah faz como? A Sarah faz essa mesma massa? É. Quando a gente quer cortar um bolo cada dia, ou de vez em quando, a gente assa em várias formas diferentes. Uhum. E aí vai, congela, deixa esfriar, coloca nos saquinhos. Sim. Aí põe o araminho para ficar bem acondicionado e deixa lá no freezer. Sim. Aí quando você quer servir, você tira aquele bolo de chocolate, faz, rega, faz a cobertura do seu gosto. Entendi. E se quiser fazer com o recheio, também pode. Entendi. Então, por exemplo, essa assadeira que a gente vai usar aqui hoje, que é uma assadeira grande, se a pessoa não tiver, não tem problema. Ela faz a mesma massa. Não, ela pode assar a mesma massa em várias formas. É, ou em duas, ou em umas pequenininhas, o que quiser. Pode. Aí é o gosto da pessoa. E é fácil, né mãe? E é bem fácil. Então a gente vai começar. Então vamos começar, mãe. O que vai aqui no liquidificador? Porque eu sei que a receita é assim, né? Bom, cinco ovos, é batido no liquidificador. Tá. Cinco ovos. Uhum. Inteiros. Uma xícara de óleo. Se não tiver óleo, pode ser manteiga ou margarina, na mesma quantidade? Pode ser diluída, mas eu nunca fiz com margarina, nem com manteiga. Até qualquer dia pode fazer o que é. Tá bom. Eu sempre faço com óleo. Tá. Aqui é açúcar. Aqui a gente tem, mãe, duas xícaras, né? Duas xícaras. Tá. E agora, né? Eu até... Olha, gente, eu vou contar pra vocês, tá? A gente gosta tanto desse bolo que até eu já tentei fazer exatamente o mesmo bolo e não ficava igualzinho dela, né? E agora ela contou um segredo pra mim que vai passar pra vocês que eu achei fenomenal. Então agora, essa parte aqui, né mãe, a gente reserva, não é isso? Reserva. Reserva. E, gente, olha o segredo da minha mãe. Olha só o que que é, hein? Eu colocava tudo direto no liquidificador, né? E a senhora, mãe, como que a senhora faz? Eu faço diferente. Eu aqueço bem a água. Aqui tem quanto de água? Uma xícara de água. Sim, é um aquecido como? Posso pôr o dedo aí pra ver? Pode pôr. É um quente, gente. Um quente que aguenta o dedo. Mas não é fervendo, não é morninho. É um quente. É bem aquecido. Isso. E aqui a gente tem uma xícara e meia. Uma xícara e meia de chocolate. Gente, olha esse chocolate em pó é o 50% cacau. E a senhora sempre dissolve ele assim, porque... Qual a diferença que dá no bolo? Ajuda na cor? Ajuda. Ajuda na textura, na cor. Fica bem escuro mesmo, fazendo assim. Se você colocar o chocolate ali, não fica. Não fica. Antes de dissolver, não pode colocar. Não pode colocar. Eu ponho aqui pra senhora e a senhora mexe. Pode ser? Pode. Você pode mexer. Pode ser. Não, mas aqui a senhora fala que tem que ter paciência, né mãe? Ah, tem que ter paciência. Tudo que se faz tem que ter paciência. Então agora a gente vai mexer com paciência aqui, viu gente? Até esse chocolate assim, se misturar bem com essa água e dissolver, né? Isso mesmo. E a senhora gosta de mexer como? Tem algum jeito especial? Eu mexo desse jeito mesmo. Vou mexendo. Sim. Vou fazendo um pouquinho nos lados, que fica muito difícil de misturar, mas aqui não está. Dá uma apertadinha assim, né? É, dá uma apertadinha, que já está ficando bom, né? Sim. Pode fazer. E aqui, gente, minha mãe também, ela gosta de comprar os produtos de qualidade boa, porém os mais econômicos, né mãe? Isso é muito bom. Então eu vou terminar aqui de mexer direitinho, tá? E depois que a gente mexe e mistura isso bem, vai pra onde isso daqui? Vai lá no liquidificador. Tá, e depois a gente vai bater quanto tempo? Cinco minutos. Toda receita que eu faço de liquidificador, eu deixo bater cinco minutos. Entendi. Então a gente vai fazer isso agora, pode ser? Agora. Isso. E eu quero comer... Já dissolvemos bem o chocolate e olha, gente, que lindo que fica. É uma calda, né? Que a gente coloca aqui no liquidificador, né mãe? Isso. Mas fala que é chocolate. E agora a gente vai bater isso cinco minutinhos, né? Que minha senhora falou. E depois que bate, a gente põe numa bacia ou vai continuar tudo aqui? Pode pôr numa bacia pra continuar a receita? Tem que colocar numa vasilha e aí vai acrescentando a farinha e dando pôr. Tá bom, então. Isso eu vou bater agora, tá? Cinco minutos. Já bateu aqui, né mãe? Isso. Agora a despecha na vasilha. Aham. Gente, olha a bacia da minha mãe, hein? Que lindona. Ana, quem me assistia no programa da Ana Maria Braga, quem assistia a minha mãe nos programas também. Olha, sempre a gente levava essas bacias, né mãe? Essa bacia famosa. Vamos tirar. Como minha mãe é bem econômica, né? Eu sei que todo mundo raspa o liquidificador, mas ela faz questão. Então a gente vai dar um tempinho e a gente vai continuar o vídeo. E agora, mãe, continuando a receita, né? Que a gente já colocou a massa aqui. Eu queria só perguntar uma coisa pra senhora. Claro. É assim, essa massa aqui, na casa da senhora, o ovo aqui é bem grande, né? Eu chamaria assim de um ovo jumbo. E nós usamos aqui na receita cinco ovos. Então se a pessoa for comprar aquele ovo grande do supermercado, ela pode pôr seis ovos? Pode. E se for daqueles menorzinhos, pode colocar até sete ovos que vai ficar bom. Tá ótimo, então. E pra continuar a receita, faz o que aqui agora? Agora a gente vai acrescentando, vai colocando a farinha. Vocês viram que fofinha que a minha mãe? E pra você ver bem de pertinho, né, como que fica a massa, eu vou terminar aqui pra você ver. E olha, gente. A gente vai colocar aqui três xícaras de farinha de trigo. E cada xícara que eu colocar aqui, eu vou mexer um minutinho. Vou bater, né? Porque aí fica uma massa bem linda. Primeiro a gente dá uma misturadinha, né? E depois é só a gente bater. E você viu que essa minha bacia é igual a dela? Prontinho, eu já bati bem nessa xícara e já tô colocando a outra. E agora é só a gente bater mais um minutinho. Gente, olha que lindona que tá ficando. E agora eu já vou colocar a última xícara de farinha, né? Então, ao todo aqui, são três xícaras de farinha de trigo sem fermento. E eu vou agora terminar de bater e você vai ver que linda que ela fica. Minha mãe prefere colocar o fermento por último. Olha de pertinho. Que eu já bati e dá uma olhadinha que linda que ela tá. E agora eu vou colocar o fermento. E pra essa receita, a gente vai usar duas colheres de sopa rasa de fermento em pó. E aqui eu vou misturar, né? Vou misturar só meio minutinho, só pro fermento incorporar. E aí eu já vou colocar na assadeira. Prontinho. Dá uma olhada, gente. Que belezura de massa. Ó. E agora, gente, é só colocar essa massa na assadeira. E essa assadeira aqui, eu tava medindo, mãe, ela é bem grande, né? Ela tem, olha só, ela tem 27 centímetros por 38 e por 5,5 de altura. Então, caso a pessoa não tenha, aí faz o que a senhora falou no início do vídeo, né? Põe em outras assadeiras, né? E eu já vou colocar aqui nessa assadeira untada com manteiga e com farinha de trigo. Viu que textura linda? Ai, meu Deus. Maravilhosa. O mais interessante da história aqui é que é pouquinha massa que vai aqui na assadeira e depois que vai pro forno, gente. A mágica acontece que eu não sei o que essa mulher fez na receita. E esse bolo fica alto, lindo, fofinho, esplêndido, maravilhoso. Olha, pra quem faz bolo pra vender, pra quem... A senhora dava essa receita pros seus alunos, não dava? Eu não tive essa aula, mãe, com a senhora. É porque essa, no comecinho, não tinha. No comecinho o quê? Será que quer dizer o quê? Quando eu era pequena? No começo, quando eu era bem pequena, que você vinha no curso... Eu tinha quantos anos quando eu ia no curso? Ah, uns sete, oito, assim, você já vinha. Você tinha, não só você, como seus irmãos também... O Paulo e o Aponte. Eu costumo, o Paulo e o Aponte, eles iam passando e dizendo assim, ah, se fosse eu, ia fazer assim, se eu fosse fazer essa decoração, eu ia fazer do outro jeito. E aí, eu até, eu sempre aceitei os palpites. Aham, gente, era palpiteiro, né, mãe? Palpiteiro. Tá lindo. Eu vou só terminar de raspar ali, tá? Que a senhora gosta de tudo, que raspa bem direitinho. Gente, olha, não é que eu não faça isso, até eu também faço, viu? Mas eu faço assim com... Como que fala? A gente para o vídeo, né? Raspa tudo, né, mãe? É assim que a gente faz, né? Então, a gente também vai fazer assim, vai raspar com todo carinho. Aí, precisa aproveitar o máximo. A gente vai... Um pouquinho de massa dá uma fatia. E agora, gente, eu vou levar para o forno. Mas minha mãe, ela gosta que a gente ligue o forno na hora, a 180 graus. E olha, gente, que belezura. Ficou prontinho. E você acredita que ação em 40 minutinhos? E para saber se estava pronto, eu coloquei um palitinho bem aqui no meio. Tem que ser assim, olha, seco e bem limpinho. E olha a fofura desse bolo. Eu falei para vocês que essa massa é espetacular. E agora, você já pode comer ou então, você faz a cobertura que eu vou te ensinar. E para esse bolo ficar bem gostosão, olha o que minha mãe faz, gente. Depois que o bolo esfria, ela fura ele inteirinho, né? E ela faz uma caldinha que deixa ele ainda mais gostoso. Está sentindo, né? Que textura maravilhosa. E agora que já está bem furadinho, eu vou fazer uma calda. E aqui nessa vasilha, eu vou colocar duas xícaras de água. Aqui tem que ser água filtrada, né, gente? Porque essa calda, a gente só vai misturar, a gente não vai ferver, não. A minha mãe sempre tem calda de cereja na casa dela. Então, ela sempre faz essa caldinha. E aqui nas duas xícaras de água, eu vou colocar seis colheres de sopa de calda de cereja. Prontinho. A gente dá uma mexidinha e agora é só molhar o bolo. E a minha mãe faz assim, com toda a paciência. Ela vai molhando assim com a colher. E o bolo fica delicioso. Prontinho. E agora que ele já está molhadinho, eu já vou fazer a cobertura. E para a gente fazer a cobertura, a gente vai colocar aqui na panela duas caixinhas de leite condensado. Aqui você usa a marca que você quiser. Uma xícara de chocolate em pó, 50% cacau. E duas colheres de sopa rasas de manteiga. Pode ser manteiga ou então margarina. E aqui a gente vai misturar antes de levar ao fogo. E depois é só cozinhar bem. Aqui a gente mexe até o chocolate se misturar. Prontinho, gente. Já misturei bem antes de ligar o fogo, né? E agora eu vou ligar aqui no fogo alto, porque a minha panela aqui é bem grossa. Mas se a sua panela for mais fina, você vai cozinhar aqui no fogo médio. E a gente vai cozinhar, gente, até começar a ferver bem e brilhar. Gente, dá uma olhadinha aqui. Começou a ferver, já faz dois minutinhos. E quando ele fica assim, olha, cheio de bolhas grandes, tá vendo? E bem brilhante e fervendo. Aí você já coloca uma caixinha de creme de leite, dá uma última mexidinha e já desliga o fogo. É essa cobertura do bolo que minha mãe faz que todo mundo ama. Já tô desligando aqui o fogo e já tô terminando de mexer. E agora é só jogar no bolo. E é só jogar no bolo, né, gente? Olha aqui que espetáculo. E agora, gente, o mais importante é você deixar esfriar bem, porque essa cobertura aqui tá muito quente. E olha só, gente, tá sentindo a fofura? Meu Deus, que delícia. Percebeu, gente? Por que que esse bolo faz tanto sucesso? E agora é aquela hora, né, gente, que todo mundo ama. Gente do céu, ficou igualzinho da minha mãe. E você vê ela fazendo, né, comigo? Aceita? Espetacular! Claro, o melhor bolo que eu já fiz na minha vida e que já comi também, né? Bolo de mãe é tudo de bom. Olha a minha cara de alegria. Mãe, esse bolo da senhora é muito bom. Olha, eu terminei a nossa gravação. Viu que espetaculoso? Gente, ele até se desmancha, olha, de tão fofinho que ele tá. E você acredita? Ele ficou molhadinho no ponto certo. Mega, mega fofinho. Você vai poder usar esse bolo, gente, pra fazer bolo artístico, pra você fazer bolos no pote, pra você comer no lanche, usa o ano inteiro. Mais importante é fazer a receita da minha mãe, né? Meu Deus. Impossível comer um pedaço só. Impossível. Nota mil e merece um beijo. Muito bom. E agora, né, gente, eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da receita da minha mãe? E por essa receita você já descobriu, né, por que que eu faço bolos tão gostosos. É porque foi assim que eu fui criada, né? Sempre vendo minha mãe dando aulas, fazendo só gostosuras. E agora a gente aproveita e deixa aqui nos comentários se você quer que minha mãe faça mais receita junto comigo. Porque sempre que eu for pra casa dela, a gente faz mais uma gostosura. Faz aí, porque bolo assim é tudo de bom.